A Coruja A Coruja Todos caladinhos, como a coruja Que faz, que faz A Coruja, a Coruja Faz, faz Todos caladinhos, como a coruja Que faz, que faz A Coruja A Coruja, a Coruja Faz, faz Todos caladinhos, como a coruja Que faz, que faz A Coruja 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 Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Pequenina Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Pequenina Lá no alto Brilha 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 Estrelinha Lá no céu Lá no céu Pequenina Lá no alto Brilha Estou Dando luz Ao céu Azul Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Pequenina Passarinho Passarinho Tem soninho E dormindo É feliz Passarinho Tem soninho Ele vai dormir Em seu ninho Está tranquilo E não quer nenhum ruído Em seu ninho Está contente Ele vai dormir Passarinho Tem soninho E dormindo É feliz Passarinho Tem soninho Ele vai dormir Já jantou Está cansado Seus olhinhos Já fecharam Ao dormir Ganhar energia Para um novo dia Para um novo dia Passarinho Tem soninho E dormindo É feliz Passarinho Tem soninho Ele vai dormir Ele vai dormir Lindos sonhos Passarinho 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 Lindo sonho Passarinho Lindo sonhos Passarinho Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí